Olá a todos vocês do grupo Softs e Plugins Livres, mais uma vez com vocês o guia para mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês como vocês podem estar fazendo uma soma na sua bateria, no caso a bateria virtual, até a bateria acústica também, usando um plugin sampler, ou sequenciador, como você pode dizer também. No caso aqui o plugin é um plugin free também, estive descobrindo esse plugin hoje, depois ele vai estar postado aí no grupo, o plugin é o WeJung Designer. Bom, e o que esse plugin sampler vai fazer? Ele vai te dar a possibilidade de você adicionar, no caso aqui, ele tem seis hostes aqui, onde você pode adicionar para cada um deles uma peça. No caso aqui eu adicionei um bumbo, uma caixa e um hi-hat. Bom, o que acontece? Geralmente acontece a situação de a gente fazer a captação de uma bateria acústica e a gente quer adicionar um sample a essa bateria. Então a gente, para dar uma soma, para deixar o timbre mais encorpado, enfim, a gente sempre faz isso buscando um resultado. E no caso aqui eu vou estar usando uma bateria virtual, mas claro que isso é aplicável para a bateria acústica também. Então, eu vou estar demonstrando isso para você, como você pode fazer usando esse sequencer aqui, e no caso aqui também, como eu disse, um VST de bateria. Bom, o VST de bateria que eu vou estar usando como exemplo é este daqui, é o MT Power Drone Kit, depois tem no grupo se você quiser baixar também. Eu costumo usar ele bastante aqui, é o MT Power Drone Kit, e eu vou estar somando com algumas coisas que eu coloquei aqui nesse plugin aí. Depois eu vou estar falando mais sobre esse plugin num vídeo mais específico, numa postagem diferente. Bom, vamos ouvir aqui o que eu tenho aqui de bateria no MT Power Drone Kit. Bom, então eu tenho isso aqui no MT Power Drone Kit, foi um Groove que eu peguei aqui. Bom, dá dois cliques aqui em cima, o que eu fiz aqui? Eu copiei praticamente tudo isso aqui, copiei as peças, coloquei aqui embaixo, no plugin, e como eu disse para vocês, adicionei um sample de bumbo aqui. Por exemplo, nesse bumbo aqui, vamos estar tocando cada peça aqui, esse bumbo por exemplo, vamos tirar do solo. Ó, esse bumbo aqui, ó, adicionei essa caixa aqui, e esse hi-hat aqui, só como exemplo mesmo. Essas peças aqui que eu peguei é de um kit do Baterie 4 da Native Instruments. Claro que, se você tem aí outros tipos de sample, de peças de bateria, que você acham melhores que esse aqui, você pode adicionar. No caso aqui, ó, eu cliquei aqui, eu posso vir em Load, buscar o sample que eu quiser e adicionar aí. É muito prático fazer. Te dá a opção de substituir até, quer dizer, de fazer a soma até com seis peças. Ele tem as opções aqui de, de você deixar com o play aqui, mas aí você não vai ter a opção de, é, de, de fazer com que as peças soem conforme está no, está escrito aqui, ó. Então, eu deixo aquela parte desligada. Bom, vou fazer o seguinte, vou deixar essa parte aqui embaixo, ó, vou deixar baixo aqui. Vou colocar para tocar, ele vai ficar tocando em loop, e eu vou começar a adicionar os efeitos aqui, aos poucos. Ou, é, a soma, aos poucos. Vamos lá. Vamos começar a subir o volume aqui, ó. Vamos começar a subir o volume aqui, ó. Bom, gente, então, o que que a gente consegue com isso? É, no caso aqui, a gente não precisa, claro que a gente está abrindo um plugin aqui, mas você não precisa abrir um plugin de bateria e ficar limitado apenas aquelas peças que aquele plugin de bateria que você está usando para fazer a soma vai lhe oferecer. Você tem a opção aqui de carregar o timbre, o sample de bateria que você quiser. Então, de repente, você, vamos supor, vamos supor a seguinte situação, você gravou toda a sua bateria acústica. Beleza, gravou a bateria acústica lá. E você tem um kit separado seu aí de oito peças de bateria, kit de samples de oito peças. E você quer somar esse kit aí dessas oito peças que você tem, você quer somar a bateria acústica sua que foi gravada. Então, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui no plugin, vai clicar aqui, vai vir em load, vai buscar esse kit seu aí, pronto, vai colocar aí. Uma possibilidade que dá aqui, depois eu vou estar falando isso num vídeo mais completo, que eu vou estar falando só sobre o plugin, é de, por exemplo, para uma dessas partes aqui do plugin, você, por exemplo, direcionar um loop de qualquer coisa, de um loop de percursão, essas coisas, você direciona ele para cá, escreve a nota mídia aqui e pronto. Você não vai, por exemplo, precisar abrir um VST que tenha, por exemplo, sei lá, uma livraria para contatos que tenha só um loop. Você vai evitar, por exemplo, de ter um contact, por exemplo, processando só por causa de um loop que você quer, entendeu? Você já pode pegar esse loop em Wave e adicionar aqui e pronto, está tudo certo, tudo correto. Mesmo que, então, por exemplo, que você abra aí dois canais com o Uidjan Designer, mesmo assim, eu creio que o processamento vai ser muito mais leve para você, até porque, você está vendo, ele é um VST bem leve e te dá várias possibilidades, tá ok? Bom, gente, então o vídeo rápido é esse daí. Estejam olhando no grupo aí, tem várias coisas para você que vocês podem fazer. Vocês podem estar baixando, se inscreva no canal aí, estou sempre postando novidades. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.